Quando você estiver aqui no YouTube, né? Pesquisando qualquer coisa, né? Algo, né? E deparar com esse marcadorzão aqui na transição dos vídeos, né? Você deparou com o canal certo, o canal Wilson Souza. Aí é só se inscrever, né? É, se inscreva, ativa o sininho aí de notificações, deixe o seu like, assistam e a partir de agora a gente sela aí o nosso firo de amizade. Olá galera, eu sou o Wilson, né? E um forte abraço a todos vocês que estão acompanhando o nosso vídeo aqui. E vamos aqui, ó, uma palavra que não volta para o nosso vídeo, né? Onde nós vamos aprender a pronúncia, a palavra em inglês. E em seguida, qual o significado dessa palavra aqui, ó, no português? É o que nós vamos aprender nesse momento. Vamos aqui, ó. Como se pronuncia essa palavra? Bom, essa palavra se pronuncia dessa forma, ó. Con-tra-cte. Con-stra-cte. 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 Pronto. Já aprendemos a pronunciar. O botão está um pouco escondida. Pronto. Está aí a palavra. Con-stra-cte. Bom, já aprendimos aqui a pronúncia, né? Agora vamos saber o seu significado. Ela está um significado em português. Digamos que aqui é uma palavra fêmea. Dela, ela vai parir uma palavra aí em inglês. Ou, desculpa, em português. Em português, Wilson. Em português. Então, vamos ao significado, né? Olha só. Essa palavra significa construir. Construir. Bom, essa foi mais uma rapidinha de hoje, né? E, antes de eu terminar, eu peço aqui a vocês, que não são inscritos, né? A se inscrever no nosso canal, né? Ativar os sininho de notificações, compartilhar e comentar, né? E assistir diariamente. Um forte abraço a todos. E até as próximas rapidinhas do Wilson. E até as próximas rapidinhas do Wilson.